Os policiais do COD, eles pararam esse veículo, abordaram esse veículo que tinha um jovem de pouca idade dirigindo o carro, mas muito nervoso. Quando os policiais pararam, foram então averiguar e acabaram descobrindo nesse carro, desse rapaz de 21 anos, toda essa droga avaliada em 120 mil reais dentro do pneu do carro. Isso mesmo, dentro do pneu. Foi só os policiais então secarem o pneu e eles encontraram todo esse material. Segundo esse homem, essa droga foi comprada na fronteira do Brasil com o Paraguai. Esse homem viajava ali entre o Mato Grosso do Sul e Goiás. Ele acabou sendo preso 21 anos sem passagem pela polícia. Ele só contou para os policiais que essa droga tinha como destino a nossa capital. Esse jovem de 21 anos preso, agora por tráfico de drogas, mora aqui em Goiânia e saiu aqui de Goiânia para ir para a fronteira com o Paraguai para buscar essa droga. Ele achou que colocando nos pneus, ele não teria nenhum problema, rachou a cara, se enganou e acabou sendo preso. Um prejuízo para os traficantes de 120 mil reais, Natália. É muita coisa. O cara acha que a polícia é besta, mas não é não. Pois é, Fred. O povo esconde a droga, mas a polícia acha. Não tem para onde correr não. Ô, Fred, cadê o TP, gente? Tem como subir aí o TP para ajudar? Conta para a gente onde é que foi que o pessoal do choque encontrou maconha dessa vez. Pois é, além dessa situação inusitada aí, da droga no pneu...